A medida provisória perde a validade na próxima quarta-feira. Sem acordo para votar, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu deixar a MP caducar e discutir o tema num projeto de lei apresentado hoje pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade. A proposta amplia a regularização de terras da União por meio da autodeclaração dos ocupantes. Na prática, em vez de uma equipe do governo vistoriar e medir a área, caberá ao próprio ocupante da terra informar a extensão e os limites da propriedade. O texto enviado pelo governo ampliava o tamanho de imóveis que poderiam ser legalizados por autodeclaração, de 4 para 15 módulos fiscais. O novo texto limita em 6. O módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares. Ao contrário da MP, no novo texto, o marco temporal para regularização das terras volta a ser, como é hoje, mais rigoroso, 22 de julho de 2008. Quem fizer o pedido de regularização não poderá ser proprietário de outro imóvel rural e nem já ter sido beneficiado em programas fundiários. Também não será aceita a regularização de lotes contíguos em nomes de parentes, de acordo com o relator do projeto. Os principais aspectos que nos dão segurança de que não há nenhum impacto ambiental e sim o desejo de pegar pequenos trabalhadores e dar a eles o direito ao crédito, o direito à assistência técnica. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista avalia que as mudanças são importantes, mas alerta que ainda há pontos preocupantes no texto. Principalmente com o avanço da grilagem, com a ocupação de terras indígenas e com a destruição de áreas importantes de floresta. Vamos continuar lutando e acompanhando o debate deste projeto.